Passou a fase de brincar De amor, por favor não insiste Que a paciência já esgotou E ficar, só por ficar, não dá Não me procura, sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Meu nome é Jesse Multimarcas, meu parceiro Gabriel Souza Ou meu parceiro Riquelme Santos Passou a fase de brincar De amor, por favor não insiste Que a paciência já esgotou E ficar, só por ficar, não dá Não me procura, sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica E fica pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica E fica pro resto da vida Meu nome é Jesse Multimarcas, meu parceiro Gabriel Souza Meu parceiro Riquelme Santos Eu não quero amor que vai Primeiramente guarde suas armas E a mim machuca tanto as suas palavras E eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com a água me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas ciscas Procurando o corte São dois corações Disputar quem é o mais forte Você com a água me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Um, cê, duas facas ciscas Procurando o corte São dois corações, disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas, já me machuca tanto as suas palavras E eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem platéia, não tem bebida Sei que um ava me atacando e eu só com um vez dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem, procurando o corte São dois corações, disputando quem é o mais forte Você com a ava me atacando e eu só com um vez dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Um e duas facas se escassem, procurando o corte São dois corações, disputando quem é o mais forte São dois corações, disputando quem é o mais forte São dois corações, disputando quem é o mais forte Bota, 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 bota Quem tem hora é relógio Limite é cartão Pode chegar pra cá que começou a pressão Hoje é até de manhã Do jeito que elas gostam O PS tocando e elas só dizendo Quem tem hora é relógio Limite é cartão Pode chegar pra cá que começou a pressão Hoje é até de manhã, do jeito que elas gostam O B é se tocando e elas só dizendo Quem tem hora é relógio, limite é cartão Pode chegar pra cá que começou a pressão Hoje é até de manhã, do jeito que elas gostam O bem é se tocando e ela é só Quem tem hora é relógio, limite é cartão Pode chegar pra cá que começou a pressão Hoje é até de manhã, do jeito que elas gostam O bem é se tocando e ela é só Quem tem hora é relógio, limite é cartão Pra rocha Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 b Não pode se apaixonar A Dani Santa Pucarista Não pode se apaixonar O Chataruma, a gente só Não pode se apaixonar A Dani Santa, Santa, Santa Devagar a Dani Santa, Santa A Dani Santa, Santa A Dani Santa, Santa A Dani Santa, Santa Vizero, Norda, Chino A Dani Santa, Santa Alô Alain Rocha, Matheus Rocha, Família Rocha Novinho, Paz, é malta, é pão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando parado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinho, Paz, é malta, é pão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando parado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A Dani Santa, Bucarista, não pode se apaixonar Você tá numa sente Não pode se apaixonar 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 Faz a pose Faz a pose Faz a pose Olha o flash O parceiro gera o seu próprio sonho de pena forte É diferente Chama Vai fazer o que tu mandar Me diz como tu quer que eu vou te penetrar Tu gosta da sacanagem mas a cama é sem limite Pede pra botar sem capa depois dos tripetis A cabeça é bravo mesmo vai fazer o que tu mandar Me diz como tu quer que eu vou te penetrar Ele tem essa mania de fudir com camisinha Mas quem sabe sou eu que a porra da buceta é minha Me fode sem capa vai Na tapa na raba Me fode sem capa vai Me fode sem capa vai Me fode sem capa vai Na tapa na raba Me fode sem capa vai E tu gosta da sacanagem mas a cama é sem limite Pede pra botar sem capa depois dos tripetis A cabeça é bravo mesmo vai fazer o que tu mandar Me diz como tu quer que eu vou te penetrar E tu gosta da sacanagem mas a cama é sem limite Pede pra botar sem capa depois dos tripetis A cabeça é bravo mesmo vai fazer o que tu mandar Me diz como tu quer que eu vou te penetrar Agora meu parceiro Daniel Souza E nega, sei que eu gosto de você Fez o meu melhor esquema E nega, mas pera, deixa eu te dizer Tenho um pequeno problema É que eu tô mal acostumado com tratar mulher na vida Se pega e não se apega, não quero mais outra vida E cara, a gente fica, mas namorada foda E logo agora que o meu bem está na moda E cara, a gente fica, mas namorada foda E logo agora que o meu bem está na moda E cara, a gente fica, mas namorada foda E logo agora que o meu bem está na moda E cara, a gente fica, mas namorada foda E logo agora que o meu bem está na moda E tá na moda E tá na moda E tá na moda E nega, até que eu gosto de você Fez o meu melhor esquema E nega, mas pera, deixa eu te dizer Tenho um pequeno problema É que eu tô mal acostumado com tratar mulher na vida Se pega e não se apega, não quero mais outra vida E nega, a gente fica, mas namorada foda E logo agora que o meu bem está na moda E cara, a gente fica, mas namorada foda E logo agora que o meu bem está na moda E cara, a gente fica, mas namorada foda E logo agora que o meu bem está na moda E cara, a gente fica, mas namorada foda E logo agora que o meu bem está na moda Luita na moda, luita na moda, luita na moda Fala o meu parceiro Tarso, estourou em E sempre a Sousa ao vivo Chegou o fim de semana e vai rolar a condição Varete o cara sendo na frente do paredão Elas pagam de santinha, mas adoram uma sentada E toma gostosa, e toma Toma a tapada cara, toma a tapada cara Toma a tapada cara, toma a tapada cara Vem fazer a posição, dá poucas palavras Vem fazer a posição, dá poucas palavras E o B.S. é ruim, e há poucas palavras Toma a tapada cara, toma a tapada cara Toma a tapada cara, vem fazer a posição Dá poucas palavras, vem fazer a posição Chegou o fim de semana e vai rolar condição Vai arte o cara, sendo na frente do paredão Elas paga de santinha, mas adora uma sentada E toma gostosa, toma tapa na cara Toma tapa na cara Toma tapa na cara Toma tapa na cara Vem fazer a posição Vem fazer a posição E o B.S. é ruim e a poucas palavras Toma tapa na cara Toma tapa na cara Vem fazer a posição É poucas palavras, vem fazer a posição É poucas palavras Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu covento Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barra pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo a bandido dizendo Não para, não para Desfamei-me com óleo a manhosa e pedido pra mim E eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada Espelhado, cães de suados É puxão de cabelo, é tapa ou na água Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada Espelhado, cães de suados É puxão de cabelo, é tapa ou na água Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu covento Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barra pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo a bandido dizendo Não para, não para Desfamei-me com óleo a manhosa e pedido pra mim É tapa ou na água E eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada Espelhado, cães de suados É puxão de cabelo, é tapa ou na água Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada Espelhado, cães de suados É puxão de cabelo, é tapa ou na água Espelhado, cães de suados É juiz como É toque uma 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 Olha o meu bônus tá passando, novinha presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o sentadão O meu bônus tá passando, novinha presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o sentadão Claro camarote eu tô bebendo pra vontade Claro camarote eu tô bebendo pra vontade Traz a maquininha que eu já faço xerecade Traz a maquininha que eu já faço xerecade Traz a maquininha que eu já faço xerecade E ela quer se envolver, tá correndo perigo Vai sentar pros maloca, vai sentar pros bandida Tá loucona, tarada, tá sentando chapada Representa uma alvinhada, do aquela que cadu Eu tô louco, eu tô cois, tô corna de baseado Eu tô louco, eu tô cois, tô corna de baseado Você tá nos meus amigos, ficaram pros aliado Você tá nos meus amigos, ficaram pros aliado Você tá nos meus amigos, ficaram pros aliado Eu tô cachorro, eu tô malvado Eu tô cachorro, eu tô malvado Você tá nos meus amigos, ficaram pros aliado Eu tô cachorro, eu tô malvado Eu tô cachorro, eu tô malvado Você tá nos meus amigos, ficaram pros aliado Você tá nos meus amigos, ficaram pros aliado Agora Gabriel Souza, Gézimo Timar, Casa, Estoroba Agora Mídia Forrozena, Formiga CD Olha o meu bônus tá passando novinha presta atenção Vai vai te patrocinar mas tem que dar o sentadão Vai vai te patrocinar mas tem que dar o sentadão Claro camarote tá bebendo pra intensidade Claro camarote tá bebendo pra vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecard Traz a maquininha que hoje eu faço xerecard Traz a maquininha que hoje eu faço xerecard Mas ela quer se envolver, tá correndo perigo Mas senta pros malocas, e senta pros bandidos Eu tá louco ou não, tarada, tá sentando chapada Representa o novo e andando aquela que cava Eu tô louco, eu tô três, eu tô na de baseado Eu tô louco, eu tô três, eu tô na de baseado Você tá no com os amigos, picado, com os aliados Você tá no com os amigos, picado, com os aliados Você tá no com os amigos, picado, com os aliados O tá cachorro, o tá malvado O tá cachorro, o tá malvado Você tá no com os amigos, picado, com os aliados O nome dele é R10T, já estourou, eu Tinha pra inscrito ao vivo O passar do Jean Samori, vale dando os remédios Espera aí Tinha pra inscrito ao vivo Tinha pra inscrito ao vivo